E aí galera, um gringo aqui e esse baitolo aqui do meu lado. Say something, man. F*** mornings. É bem divertido, né? É bem divertido. Vai ser um dia longa 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 longa. E aí galera chegamos aqui. Na unidade de garagem. O cara tá falando do peitinho dele ali já. Não sei que porra é essa não. Fleta escuro da Biba ali. Mas tô com meus amigos aqui. Tô com uns carros aqui. A gente vai encher essa porra aqui da minha casa. aqui da minha caixa e vou mostrar pra vocês como é que... como é que você vê isso um... eu vou mudar sua boca ou algo? porque eu não consigo conseguir... não não é, é só o usuário que tem uma coisa não, cara, é essa tem um problema para abrir você, Igor eu sei vou mostrar minha a** só... só... SQUAT 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 can I, can I fuck, can I, can I, can I, can I, thank you I can't have a block there, are you? Yesss, ok, maybe, I don't know, let me, I gotta get this perfect selfie light in oh my god oh my god ah, it's sticking to my arm he's working with my sister it's sticking to my arm it is so that's what I want to tell him to sound about let him know you're the one who knows where watch out when he comes in yeah all the memories and all the days we've spent together all the memories O que é isso? Tenta, por favor. Can you handle this thing? Yeah Doing good? I'm like Dude Dude you care That was funny Alright, what? You came flying so fast Well, I know by your knee I was like shit And your face I was like dude, at least you should get this shit out of me Oh, please Porque ele parece que ele parece pesado, sabe? Ele não tem nada dentro. Eu não sei o que é isso. Eu vou ver os seus skills. O que é que eles estão caindo? O que é que eles estão caindo? Tem muita coisa em cima, cara. Você pode ir lá. Você pode ir lá. Eu não sei o que eles estão caindo. 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 É basicamente o 185. 185 e depois, eu não sei. Eu vou colocar o GPS. Você me segue. Chegamos aqui. Agora a gente vai tirar as caixas do carro e colocar tudo ali. Então vamos lá, né? E aí galera, a gente está aqui. Vamos alugar um caminhão. Provavelmente uma coisa assim. Mais ou menos. Isso pode ser no vídeo. Você vai ouvir aquele som. É só eu, 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 e, 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 e. Se você tiver um caminhão. Você vai fazer um caminhão. E aí, nós vamos ver o que eles estão caindo. E aí, nós vamos ver. E aí, nós vamos ver. E aí, nós vamos ver. Vamos ver o que vocês estão caindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é um bom aeroporto. Pachau, ele está se torna, ou está se movendo, eu não sei. É tudo bem? Sim, é tudo bem. Você sabe o que? Vamos fazer isso em um tronco. Porque é muito heavy, eu não acho que eu tenho que mover. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Boa noite. Eu quero filmar também, garoto! Olha esse ass! Esquates! 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 Chegamos aqui, agora é só desfazer o caminhão, meu amigo! Só desfazer o caminhão! O cara dirigindo aqui é bacana, ó! Muito massa mesmo! E aí? E aí? Vamos colocar o óculos aqui que vai tampar essa cara de cú minha aqui, meu irmão! Agora! E aí? Vamos mexer esse carro daqui, estacionar ele aí, na parte dos visitantes e tal, porque senão eles podem chamar um caminhão aqui, remover isso aqui e antes se fode! Então vamos lá, né? Hein? Eu tô usando um sapato aqui, cara, que ele me lembra muito Dragon Ball Z, me lembra que ele roubou aquele Android lá, o número... Número 16, eu acho que é o nome dele? Eu não sei, eu sempre confundo os números! Mas enfim, é aquele Android lá que... Ou até mesmo o céu! O céu, ele quando ele anda, ele faz aquele barulhinho... Aquele barulhinho estranho, saca? Pois é, eu tenho um sapato que faz isso quando eu ando também! É, vou tentar mostrar pra vocês, vai ser foda, mas... Eu vou tentar mostrar... Assim que eu sair dessa área aqui, que essa área tá com barulho do capeta, barulho do demônio... Então vou mostrar... Deixa eu andar mais devagar que vocês vão ver... Não sei se deu pra ouvir aí, cara, tá meio complicado, mas... Vocês tem uma ideia aí do que eu tô falando, né? Olha, isso aqui é amizade, cara! Falei pros caras colocarem as paradas aqui... Na sala, e eles colocaram tudo no meu quarto, tava me ajudando a carregar... Se o cara quiser dar uma cagada aqui, não tem como, pô! Os caras bloquearam aqui o meu banheiro, mano! Tá ligado? O cara chegar aqui... Querendo soltar aquele barro lá, não tem como! E olha essa bagunça, bicho! Hoje é domingo, por isso que eu não fiz o vídeo ainda, do Game On! Provavelmente vai sair... Se não sair hoje à noite, vai sair amanhã de manhã, segunda-feira... Lembrando que ele sai todo domingo... Só que com raras exceções quando coisas desse tipo acontecem, né? Olha, é cheio de coisas aqui, meu amigo, cheio de coisas, cheio de bagunça, tudo o meu aqui... Eu vou agentecer aqui assim como poder... Come on! DJ, faça isso! Isso é como o seu natural... Isso é você! Só aceita quem você é! Dedão... Não, eu não posso... Eu não posso falar assim, cara, com os braços assim... Eu não posso falar assim... Eu posso... Eu posso falar assim também! Eu não preciso saber isso! Eu sou um virgin... Eu não sou um virgin... Tô terminando de fazer isso aqui agora, mano... Porque isso aqui é a minha mesa... Eu vou colocar ela bem aqui assim... E por enquanto é só isso! E aí, galera! Hoje é segunda-feira... Não deu tempo pra fazer o vídeo... E eu comecei a trabalhar de novo essa semana... Então tá... Tá foda, bicho! Tá foda! Mas, ó... Dá uma olhada aqui... Eu já tô começando a arrumar o quarto... É... Acabei de me mudar... Esse fim de semana aqui... Domingo... Mas olha aí, ó... Meu guarda-roupa, né? Tem um bocado de porcaria ali... Eu já montei a minha estante aqui... A minha mesinha... Com o Mikezão lá... A minha TV... Eu vou estar comprando TV... É... Semana que vem... Sei lá... Algumas semanas... Aí... Na frente... Tô com a minha luz aqui... Bacaninha... Tô com esse negócio aqui... Tô com a minha geladeira aqui... Esse quarto é do caralho, mano... Esse quarto é do capeta... Gigante pra porra... Dá uma olhada aí, meu amigo... Olha aquela bíblia lá... E eu já... Mais ou menos que terminei de ajeitar meu banheiro... Só que não tá pronto... Eu vou, claro, né... Mostrar um vídeo aqui... Tudo pronto... Quando tiver tudo, tudo pronto mesmo... Eu faço um vídeo melhor... Mas por enquanto só ficou assim, ó... Essas porcaria que eu tenho que ajeitar e tal... E esse perfume aqui é do caralho, velho... Esse perfume aqui, ó... Aí tá, ó... Doce e cabana... Muito foda, cara... E meu banheiro... Essa parada aqui é do caralho, ó... Acho bonitão, né... Mas é isso aí... Eu ainda não terminei de ajeitar... Eu tô gordo pra caralho, ó... Peitinho aqui e tudo... E barriga e tal... Tô... Tô gordo aqui, mano... É fazer o quê, né... É a vida, cara... Tchau! Música... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho